Eu voto no Olívio porque o Olívio me representa. O Olívio representa tudo aquilo que a juventude, que na nossa geração, deseja para a política. A gente tem procurado uma nova política, a gente tem procurado a mudança. E a mudança não está só numa cara nova, num rostinho bonito. A mudança está em quem sempre fez o novo, quem sempre fez o diferente. E o Olívio é a certeza de que no Senado a gente vai ter uma pessoa altamente ética, correta, justa e que vai lutar pela defesa dos trabalhadores, das minorias, dos jovens e de quem mais precisa para o Rio Grande do Sul. Eu tenho 17 anos e eu vou com o Olívio porque é com o maior orgulho na primeira eleição. Eu vou poder votar naquele cara que sempre nos representou, tanto no Estado, em Porto Alegre, no Brasil inteiro. E como o Olívio sempre disse, a gente não pode ser só objeto da política, a gente tem que ser sujeito dela. E nada do melhor do que eu estar votando nesse cara e dando meu voto em alguém que eu confio muito, que é o Olívio. O Rio Grande e o Brasil precisam de Olívio no Senado. O salário mínimo é uma luta permanente. Por quê? Porque ele é um instrumento de combate à desigualdade social. O salário mínimo ajudou a melhorar o poder aquisitivo dos trabalhadores de baixa renda. É importante nós termos representantes no Congresso que valorizem a luta pelo salário mínimo e, por consequência, a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. A política de aumento real do salário mínimo, além de beneficiar os trabalhadores e trabalhadoras de baixa renda, está puxando para cima os pisos salariais da grande maioria das categorias. Em 2016, será debatida a continuidade da política de aumentos reais que vai envolver toda a sociedade e, naturalmente, o Congresso. Conheço o Olívio desde 1975, quando era presidente do Sindicato dos Bancários. Juntos, enfrentamos e superamos muitas dificuldades. Era um tempo em que o trabalhador não tinha direito de se organizar e ele estava lá, organizando e apoiando os trabalhadores em defesa da democracia, do emprego, dos salários e de melhores condições de vida para todos. Meu compromisso é trabalhar no Senado pela continuidade da valorização do salário mínimo para que tenhamos um país cada vez mais justo. Olívio Senado